Bom dia, família! Tudo bem com você? É vídeo de resina que você quer, é vídeo de resina que você vai ter. No vídeo de hoje, eu e o mestre Edgar fazendo o mundo. Nós vamos fazer uma bancada de trabalho com giz de cera derretido e resina em cima pra deixar aquele acabamento maravilhoso. A gente achou um pedaço de madeira antigo aqui na obra, tá todo detonado e o Edgar falou pra mim que saia uma mesa aqui. Dá, lógico que dá. Vai jogar fora uma beldade dessa aqui? Joga fora pra mim. Duvido que sai. Duvido, duvido, duvido. Eu perguntei pro Edgar se não era ruim a gente fazer com a madeira tão detonada, meio aberta, sabe? Ela tá bem ruimzinha, assim, bem judiada. E ele falou que pra resina, quanto mais aberto, mais bonito. Vem comigo que você passa adianta. Ali já deu pra prender direto no grampo. Aqui a gente colocou uma madeirinha só pra segurar ela na posição. Nós não vamos gastar a resina da Redilice se a gente não tiver certeza que isso aqui tá incrível. Quero ver tu salvar essa madeira aqui, meu irmão. Quero ver tu salvar essa madeira aqui. Ah, modestinho. Faz um rio mais largo, pô. A gente tá deixando uns 3 milímetros de espaçamento pra preencher com giz de cera depois. Uma acertada aqui nessa passada da topia. O riozinho tá feito. Agora a gente vai fazer uma limpeza bem legal com a esmerilhadeira aqui e depois arredondar os cantos. E eu amo a nossa esmerilhadeira da Stanley. A prova de que eu uso pra caramba é a cor que ela já tá. Ela é nova, eu uso ela até pra dormir. Crianças, não façam isso em casa. A gente tá tirando a proteção da esmerilhadeira porque a gente precisa alcançar alguns cantinhos aqui na madeira que não dá pra fazer com a proteção. Óculos de proteção, de preferência fechado. E vambora. E vambora. Música... 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 Agora com a lixadeira. A gente começa com a lixa 80 e vai até a 300, tirando essas marquinhas que a esmerilhadeira deixa. Tá vendo? Ó, marca de disco. Agora tá na hora de fazer um acabamento bonito aqui. Música... 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 Fita dos dois lados, pistola de ar quente e chegou a hora de derreter esse giz de cera bonito. A gente comprou 10 caixinhas de giz de cera e nós vamos fazer um degradê aqui, ó. O Edgar sugeriu começar no roxo e acabar no vermelho. Música... 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 Amém. Olha que linha duro! Que linha duro! Resina epóxi 2004 Redelise, é claro! Endurecedor epóxi 3154. Aqui a gente vai fazer uma mistura de 50% e é só uma primeira camada na nossa mesa ali. Isso aí, só uma de mão, apenas para impermeabilizar, para deixar aí um... A madeira vai puxar um pouquinho, né? Então é legal a 2004 porque ela é mais fluida, né? Viscosidade mais baixa, então ela vai penetrar melhor na madeira, vai deixar aí uma camadinha. Então a primeira é só para selar. 50 gramas de resina para 25 de endurecedor, 75 de material. É importante agora, na hora de fazer a mistura, ser uma mistura bem homogênea, raspando bem as laterais e o fundo do copo, tá? Tem gente que quer fazer isso com pressa, mas não tem necessidade. Mesmo agitando quente aqui, a gente tem um tempo de trabalho aí de meia hora, quarenta minutos aí, tranquilo. E quanto mais rápido você mexer, mais bolha você vai colocar, porque você está acrescentando ar na mistura aqui. Então dá para mexer devagar, raspando bem as laterais aqui do copo. O importante no momento de fazer o derramamento é aí você proteger aí o local onde está a sua madeira, sua tábua. Pincelzinho macio. É importante a cola quente, ó. Exatamente para isso. Para a gente já deixar tudo vedadinho, não ter desperdício de resina. O dia seguinte ela está assim, linda, porém com algumas bolinhas, alguns ressaltinhos. No próprio giz de cedo a gente teve que raspar, porque o giz de cedo é muito gorduroso. Então ele fez algumas bolhas aqui que não ficou legal. A gente fez a correção já, está bem legal agora. A gente vai vir com uma lixinha 320, só para dar uma quebrada nessas pequenas bolhas e criar uma camada de aderência aqui para a resina final. Vou ser sincero com você, eu já gostei assim. Se a camada fina de resina tivesse pegado legal no giz de cera, eu até ia falar para você que a mesa já estava pronta, porque está muito legal. Mas não dá, tem que ser realmente recoberto aqui. Não precisa se preocupar depois do lixamento com essas coisinhas esbranquiçadas que ficam assim, que é justamente o efeito da lixa em cima da resina. Para ficar bem lisinho, polido, teria que vir a lixa 1200, lixa d'água 2000, fazer polimento. Só que como a gente vai vir com mais uma camada de resina por cima, ela vai hidratar tudo isso e vai deixar de novo com aquele brilho maravilhoso. Selo com fia. Agora a gente vai passar a fita em torno de toda a mesa para não vazar a resina. Claro que nós vamos de Tech Bond né Brasil, porque a fita tem que ser boa. Se a resina entrar pela fita aqui, vai vazar tudo e vai ficar um vale. E aí é desperdício de material, de tempo, enfim, isso não pode acontecer. Outra opção que a gente teria aqui é de fazer o berço dela inteiro. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que faz, mas dessa vez eu quero testar essa técnica um pouco diferente. Eu acho que vai dar certo, já vai dar o acabamento que a gente precisa. Próximo passo é buscar um lugar coberto e seguro para não cair nenhum tipo de impureza na mesa. E aí nivelar ela tem, cara. A gente teve dificuldade aqui de achar o nível. Chegamos nele, ó, tá bem centralizadinho. Até conferir no digital, tá dando 0,30, menos de 1 grau. E você tem que conferir nas duas orientações, ó. Aqui também, ó, tá bem centralizado. Como na aplicação a resina é líquida, se tiver desnivelado aqui vai ficar uma parte alta e outra baixa. A gente não quer isso. A gente vai usar a resina 2004 com endurecedor 3154. Legal que essa resina aqui é aprovada pela FDA, que é a Anvisa americana, pra você poder fazer, por exemplo, tábua de carne, sabe? Então ela é uma resina 100% top das galáxias, não tem cheiro, muito legal. Mas como ela seca bem rápido, a gente vai fazer em quantidades pequenas. Proporção 50%. Que demais, mano. Agora no Rio ele não queria aquela gordura que ele tava criando de cera, porque ele tá numa camada inteira. Se ele for até o fim, vai ficar perfeito. A gente fez uma camada fininha, 300ml pra cobrir o Rio inteiro, animal. Com a ajuda de uma espátula dentada, a gente esparrama agora a resina. Você vê que a camada é extremamente fina. Só uma graça mesmo. Esse foi o segundo copinho, já cobriu toda essa lateral. Dois copinhos e meio. Agora a gente vai vir com soprador térmico, só pra estourar essas bolinhas que fizeram e já era, mano. Amanhã a gente volta aqui. Olha que bonita espelhada que a mesa já sai da cura, ó. Tá incrível. Se não tivesse dado uma bolha, a gente não ia nem fazer o polimento, pra ser sincero com você. Mas não tem o que fazer. A gente vai ter que tirar essa bolha daqui, então nós vamos lixar, polir e sumir com ela. Sorte sua, porque agora você vai aprender como é que faz lixamento e polimento de mesa de resina, vem comigo. Como a nossa mesinha já tá muito bonita, a gente não precisa começar o lixamento da lixa 80, 60, porque a gente não quer tirar material, a gente só quer fazer o polimento. Então a gente já vai começar da lixa 600, o que é uma ótima notícia. E a gente tem que chegar até a lixa 5000, lá em cima. Música Show de bola. Agora a gente vai fazer o fundo dela, porque eu fiz uma bancada de metalão incrível, ia parafusar lá. Eu falei, pô, uma halter dessa aqui, por que a gente não faz uma limpeza? E a gente já faz a cava da mesinha. Olha que mesa bonita, muito bonita. Fiz também com o metalão de aproveitamento da nossa laje. Agora a gente vai usinar ela pra ela encaixar aqui. Como a gente tá numa correria do caramba, o Rodrigão da Atividade Maker me salvou. Ele criou os arquivos e a gente vai só rodar aqui na mesa. Primeiro de tudo, nós vamos marcar o centro aqui, bem legal, que ele fez pelo centro. Aí a gente vai desbastar 3mm dessa chapa. Esses sargentos aqui eu mostrei como é que faz aqui no canal. Se você não viu, também dá uma olhada. Na hora que eu coloquei esse tampo do jeito que tá na nossa mesa de metalão, ele ficou meio balangandã, assim. Porque tá muito irregular. Com ela desbaste a gente vai nessa bichona aqui. Olha que animal. Claro que o cara que fez a mesa é bom pra caramba, né? Aí tá totalmente no esquadro, né? Ali, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Água. Vamos em dois pra ir mais rápido? Demorou. Let's go. O legal é fazer sempre o lixamento cruzado. Nós vamos fazer toda a superfície. Começa de um lado, vai fazendo, vai descendo aqui. Eu vou finalizar toda a peça. Depois vai fazendo cruzado até chegar aqui embaixo. Tá bom. Soca a lixa e aí vai até chegar na lixa 5.000 e depois é polimento. Chegamos até a lixa 5.000 e ela já tá assim, ó. Bem legal, né? Na hora que secar ela vai ficar um pouco opaca. Ó, assim. Já é legal, já é muito legal. Mas o brilho mesmo, aquela loucura, você vai falar, meu Deus do céu. É agora. Massa de polia número 2. Você está preparado? Você está preparado? Dá uma olhada no resultado final da nossa mesinha de resina com giz de cera derretido. Meu Deus, que coisa linda. E foi isso que a gente preparou pra você hoje. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, que só tem coisa boa, meu irmão. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.